No Rio de Janeiro, 10 horas, 26 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 10 de setembro de 2018. E hoje é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e o Dia Nacional da Imprensa. E esses são os destaques desta segunda-feira. VLT começa a fazer parte do programa intermunicipal do Rio a partir de hoje. Unesco vai ajudar na remoção de escombros do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Polícia Federal vai aumentar escolta para os candidatos à presidência da República. O governo elabora primeiro o protocolo para o tratamento da obesidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça impor mais tarifas em produtos da China. E Reino Unido quer acordo sobre o Brexit até novembro. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A concessão de auxílios doença pelo Instituto Nacional do Seguro Social caiu consideravelmente, desde que o órgão começou a fazer o pente fino nos benefícios por incapacidade. De acordo com dados oficiais, entre janeiro de 2016 e agosto deste ano, a concessão deste tipo de benefício no Rio recuou em 44%. Fontes da Previdência Social informaram que a queda nos números são reflexo de uma política mais dura do INSS em relação à liberação deste tipo de benefício. E o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro confirmou que na próxima terça-feira vai realizar uma audiência pública da licitação dos serviços de ônibus intermunicipais metropolitanos. Segundo o órgão, o objetivo é ouvir as sugestões e demandas da população sobre o transporte público intermunicipal. O encontro vai ser realizado no auditório da Procuradoria Geral do Estado, na Rua do Carmo 27, no centro do Rio de Janeiro. E é necessário se inscrever em até meia hora antes para participar da audiência. O veículo leve sob trilhos já faz parte do programa Bilhete Único Intermunicipal. A nova integração acontece após a sanção do governador Luiz Fernando Pesão de um projeto de lei aprovado na última semana na Assembleia Legislativa do Rio. Quando o Bilhete Único foi instituído em 2010, o VLT ainda não existia. Por isso, houve a necessidade de atualização da lei para que fosse possível incluir o modal ao programa. O Bilhete Único Intermunicipal permite o embarque em até dois meios de transportes, sendo um deles intermunicipal, ao custo máximo de R$ 8,55 no período de até três horas. E o Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, começa a receber hoje tapumes em seu entorno para que sejam iniciadas as obras de contenção e outros procedimentos para manter a estrutura do Palácio segura. A vice-diretora do Museu Nacional, Cristiana Cerejo, informou que na próxima terça-feira começa a chegar ao Rio técnicos da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, e vão auxiliar nos trabalhos. Com a colocação dos tapumes, começam as obras de contenção e outros procedimentos para manter a estrutura do Palácio segura e permitir mais buscas nos escombros na tentativa de localizar peças do acervo que tenham escapado do fogo. No Rio de Janeiro, 10 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Bem, Cláudio, o Centro Cultural Municipal, professora Dila Silvia de Sá, em Jacarepaguá, oferece aulas gratuitas de cavaquinho de 9 às 10 da manhã e teatro adulto de 11 da manhã, às 1 da tarde, aos sábados. O Centro Cultural fica na rua Barão, número 1180, perto da Praça Barão da Taquara. Está em cartaz no Teatro João Caetano, o musical Gonzaguinha, o Eterno Aprendiz. De sexta a domingo, o público vai poder conferir uma versão poética da vida e da obra do cantor e compositor Gonzaguinha. E é claro, muita música. O espetáculo tem sessão única, sendo às 7 da noite, às sextas e sábados, e às 6 da tarde, no domingo. O ingresso custa R$ 40. O Teatro João Caetano fica na Praça Tiradentes. A Caixa Cultural está com a exposição do fotógrafo Sergei Nkskashin. A mostra proporciona ao público uma visita à Rússia contemporânea em 65 fotografias que revelam o cotidiano russo por meio de uma testemunha sensível e objetiva. São imagens que permitem ao espectador uma imersão no complexo e profundo universo de um país de proporções continentais. A entrada é gratuita e a Caixa Cultural funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 9 da noite, na Avenida Almirante Barroso, número 25, no centro. Três dos maiores covers do Brasil sobem ao palco do Centro Cultural dos Correios. Raul Seixas, cantado por Ayrton Ramos, Tim Maia, pelo carismático Vírtor Sávios e Cazuza, pelo Valério Araújo. Vão proporcionar momentos de puro deleite musical. Em datas distintas, eles se apresentam acompanhados pela banda do projeto Os Imortais. Nesta terça-feira, vai ser a vez do talentoso Vírtor Sávios subir ao palco e fazer um tributo ao Tim Maia. O Centro Cultural dos Correios fica na Rua Visconde de Itaboraí, número 20, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 78%. Para amanhã, a previsão de céu parcialmente nublado. E agora, na Ilha do Governador, 25 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Servidores públicos federais terão direito a banco de horas para compensar a extensão de jornada. Atualmente, não há nenhuma compensação quando é necessário esticar o horário de trabalho. A previsão está em uma instrução normativa elaborada pelo Ministério do Planejamento e que deve ser publicada ainda essa semana no Diário Oficial da União. A mudança não prevê pagamento pelas horas extras. Com isso, de acordo com o Ministério do Planejamento, a novidade não vai gerar nenhum custo extra para a União. Segundo uma fonte da pasta, atualmente, alguns chefes podem se sentir constrangidos ao pedir que um funcionário fique até mais tarde para terminar um trabalho, já que não há compensação pelas horas trabalhadas a mais. E o número de eleitores que pediram para votar em outras cidades no primeiro turno das eleições de 2018 cresceu 4,3% em comparação com 2014. Foram 87.979 solicitações neste ano, em comparação aos 84.349 de quatro anos atrás. Essa alta é levemente superior à do eleitorado, que cresceu 3,1% no período. E para o segundo turno, foram feitos 83.494 pedidos de voto em trânsito em 2018, 5,1% a mais que os 79.452 de 2014. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral e o maior colégio eleitoral do país, que é São Paulo, é o estado que terá maior movimentação de eleitores no primeiro turno. O diretor da Polícia Federal, Rogério Galouro, confirmou que a escolta de policiais federais para presidenciáveis deve aumentar de 21 para até 25 policiais por candidato. Segundo a assessoria da PF, a distribuição desse efetivo por dia será pensada, conforme a agenda dos candidatos. Em reunião na sede da PF em Brasília, com representantes de partidos políticos, foram reafirmados os critérios de atuação, as orientações e os protocolos adotados pela Polícia Federal. Em nota divulgada, a Polícia Federal diz que o encontro foi marcado em decorrência da elevação do nível de alerta, provocado por evento crítico no decorrer da campanha. E o Ministério da Saúde abriu uma enquete pública para elaborar o primeiro protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o tratamento de casos de obesidade e sobrepeso. O documento poderá receber contribuições de representantes da sociedade civil e profissionais de saúde até amanhã. Segundo o Ministério, o objetivo é aprimorar e qualificar o atendimento e a conduta terapêutica de pacientes na atenção básica e especializada no sistema único de saúde. A pasta alerta que a adoção do protocolo pode contribuir para prevenir e também controlar a obesidade e o sobrepeso no país, além de garantir mais segurança e efetividade clínica e científica aos profissionais de saúde. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. O mercado fotográfico em smartphones está em ascensão e diversas empresas estão lançando celulares com diversas câmeras. A fabricante Nokia, por exemplo, informou que pretende lançar um aparelho móvel com cinco sensores na parte traseira do dispositivo. As lentes têm certificação da empresa Causais, o que aponta para uma câmera de alta qualidade. Ainda não se sabe como vai funcionar o conjunto de câmeras. O que se sabe é que o recurso está prestes a acontecer. Um grupo de pesquisadores de Shizuoka, no Japão, vai testar uma espécie de elevador espacial ainda neste mês. O objetivo é tornar cada vez mais real a conexão entre o planeta Terra e a estação espacial por meio de cabos. Basicamente, a invenção seria capaz de conduzir cargas e pessoas para o espaço dentro de um carro espacial conectado aos cabos. Esse teste será o primeiro a ser feito no espaço. Nele, um cabo de aço de 10 metros de comprimento vai ser usado para conectar dois satélites cúbicos. Um levantamento feito sobre o público jovem norte-americano mostra que eles possuem uma preferência maior por outras redes sociais do que o Facebook nos dias de hoje. O percentual apontado como a principal rede social, o Facebook, há seis anos era de 68%. Hoje, apenas 15% dizem preferir a rede. Atualmente, 41% dos adolescentes preferem o Snapchat e 22% apontam o Instagram como rede favorita. Já o percentual de jovens que preferem se comunicar via redes sociais soltou de 7% para 16%. Somente 5% afirmam que os telefonemas são sua maneira favorita de se comunicar com os amigos. E para terminar, uma equipe de arqueólogos alemães encontrou, dentro de uma vala localizada no Cairo, uma peça colossal de uma estátua de 3 mil anos do faraó Ramsés II. O achado traz um importante incentivo para ajudar a recontar antigas mitologias, podendo significar uma nova página para o país, seu turismo e sua economia, que ultimamente se encontram em profunda crise. E encerro as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,5000%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,1038 para a compra e R$ 4,1042 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,7800 para a compra e R$ 4,9600 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de agosto medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 0,7% e a Bovespa opera em alta de 1,76%. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, expressou seu desejo de se reunir novamente e em breve com o presidente da China, Xi Jinping, para continuar consolidando laços com o país vizinho. A informação foi confirmada pela agência norte-coreana de notícias e a mensagem foi transmitida pelo mandatário norte-coreano Ali Zanshu, número 3 de Pequim, com o qual se reuniu neste em Pyongyang por causa das celebrações do aniversário de 70 anos de fundação da Coreia do Norte. Li, que durante a reunião entregou a Kim uma carta assinada pelo líder chinês, ressaltou o desejo de Pequim de sedimentar os laços sustentados e estáveis, independentemente da situação internacional. E o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, foi reeleito nas eleições regionais da Rússia deste domingo, de acordo com os resultados divulgados nesta segunda-feira. A jornada eleitoral foi marcada pela detenção de mais de mil manifestantes que criticavam o projeto de reforma da Previdência. No total, 10 cidades tiveram protestos. Prefeito da capital russa desde 2010, Sobyanin, recebeu 70,02% dos votos, de acordo com a Comissão Eleitoral. E nas eleições municipais anteriores, em 2013, Sobyanin evitou por pouco um segundo torno contra o principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, que recebeu quase 25% dos votos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor mais tarifas sobre 267 bilhões de dólares sobre produtos chineses, que se somariam às tarifas que o governo americano está preparando para incidir sobre 200 bilhões de dólares. Em declarações aos jornalistas, Trump afirmou que a implementação das tarifas pode acontecer muito em breve, dependendo do que acontecer com eles. De acordo com dados oficiais, se todas essas tarifas chegarem a ser impostas, cobririam amplamente o valor total dos bens chineses importados pelos Estados Unidos. O Ministério de Comércio da China ameaçou tomar as contramedidas necessárias se os Estados Unidos impuserem essa nova rodada de tarifas sobre produtos chineses. E o Reino Unido acredita que uma saída ordenada e estipulada da União Europeia ainda é o resultado mais provável, mas o tempo está terminando e o acordo precisa ser finalizado no máximo até novembro. A informação foi confirmada pelo ministro-chefe do gabinete, David Linton. Falando durante a conferência anual de Ambroseri, na Itália, sobre assuntos europeus, Linton disse que Londres quer um acordo que satisfaça todos os membros da União Europeia, mas que o seu plano de contingência para um não-acordo do Brexit está bem desenvolvido. Ele disse que é muito importante finalizar as negociações até novembro para dar aos parlamentos britânicos e europeus tempo suficiente para revisar e aprovar o texto desse acordo. No Rio de Janeiro, 10 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres. Educação no ensino médio não é bem avaliada no Nordeste. E a repórter Camila Costa tem mais informações. O Nordeste não teve o desempenho esperado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 2017. Os resultados foram apresentados pelo governo federal na última semana. E tanto na meta geral como nas estabelecidas para as instituições estaduais e privadas, o Estado não atingiu as metas impostas para o ensino médio. O índice ficou em 3,5, quando a meta geral era 4,4. A meta estipulada para o Nordeste e para a rede estadual foi 4, mas as escolas só chegaram a 3,5. Já na rede privada, o índice conquistado foi de 5,5, também abaixo da meta de 6,4. O IDEB mede o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações de língua portuguesa e matemática. Ir atrás de soluções para os problemas no ensino faz parte da agenda do setor produtivo para incentivar a pauta entre os candidatos à presidência da República. Estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, afirma que o número excessivo de disciplinas, assim como a falta de atualização dos currículos ultrapassados, podem ser alguns dos gargalos no ensino médio. Segundo o diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, Rafael Luquezzi, é necessário criar condições para implantar a nova lei do ensino médio. Em certa medida, a reforma do ensino médio, ela é positiva nessa direção, ela estabelece desejos positivos. E como nós somos uma democracia e uma democracia inclusiva, e é importante o alcance integral do entendimento dessa palavra democracia, nós temos no Brasil um grande contingente da população adulta brasileira, a que tem baixa escolaridade. E tem que se dar atenção a esse contingente, até porque é o contingente, sociologicamente falando, mais fragilizado. Na região nordeste, há 153 municípios com o IDEB igual ou superior a seis, sendo 93 no Ceará. Por outro lado, cerca de 30% das escolas municipais não alcançaram o IDEB de 3,5. Segundo a doutora em Educação e especialista em avaliação de aprendizagem da Universidade Estadual do Ceará, Ana Maria Bezerra de Almeida, existe uma necessidade de reestruturação em relação ao ensino médio, que não pode ser baseada apenas na reforma. O IDEB, ele provém de um sistema avaliativo. Ele gera as circunstâncias que deve direcionar políticas do MEC em relação à distribuição de recursos, a questão tecnológica de formação do professor. Então, ele gera as circunstâncias para que sejam tomadas decisões sobre a melhoria de ensino e de aprendizagem nos sistemas estaduais e municipais. Então, quando a gente está aqui em diante de resultados que ainda não são os ideais, eu penso que o esperado é que esses resultados gerem políticas de melhoria de ensino na educação básica brasileira. Ceará e Pernambuco se destacaram nos resultados dos índices do país nos anos iniciais e finais do Fundamental, mas também não alcançaram o índice para o ensino médio. Com a colaboração de Camila Costa, reportagem Sara Rodrigues. Inflação cai 0,0% em agosto. Mais informações com o repórter Rafael Costa. A inflação do Brasil teve uma queda de 0,09% no mês de agosto, em comparação a julho. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Segundo os dados do IPCA, a marca de agosto é a menor para o mês desde 1998. Levando em conta as capitais brasileiras, Goiânia foi a que registrou o maior aumento na inflação, com crescimento de 0,30%. Segundo o IBGE, a alta na conta de energia elétrica foi um dos fatores que afetaram o resultado. O menor índice foi registrado em Brasília, queda de 0,72%. Segundo o gerente da pesquisa do IBGE, Fernando Gonçalves, é necessário analisar diversos setores da economia para compor os números da pesquisa. No mês analisado, segundo o especialista, três segmentos contribuíram para a chamada deflação, ou seja, a variação negativa da inflação. A passagem aérea veio com queda, foi o maior impacto negativo no índice, então contribuindo para que o índice ficasse negativo. Teve também os combustíveis, gasolina e etanol, por exemplo, e também os alimentos. O grupo dos alimentos veio pelo segundo mês consecutivo com deflação. Então, esse conjunto de fatores é que faz com que a gente registre essa queda média, no valor médio, no nível de preços. Entre os produtos que tiveram quedas em seus preços, Fernando Gonçalves ressatou que a cebola, a batata, o tomate e o leite ajudaram a puxar o índice para baixo. Reportagem Rafael Costa. E DEB pode refletir realidade do desemprego entre jovens do Distrito Federal. E o repórter Cristiano Carlos tem mais detalhes. A educação básica regular no Distrito Federal se destacou negativamente no ano passado, de acordo com números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado pelo MEC recentemente. Além disso, a taxa de desemprego entre os jovens do DF de até 24 anos é uma das mais altas do país. E os motivos podem ser a falta de preparação dos estudantes para o mercado de trabalho. O ensino médio da rede pública não conseguiu atingir a nota mínima de 4,4 estipulada pelo governo federal para o IDEB. E os jovens estão saindo das escolas sem qualificação para preencher vagas no mercado de trabalho. Para especialistas, uma das soluções para o desemprego entre os jovens seria a promoção das profissões nas salas de aula do ensino regular do DF, como prevê a base curricular do ensino médio, que está em análise no Ministério da Educação. Para o professor da Universidade de Brasília, Newton Marques, os governos federal e distrital precisam garantir que os recursos destinados para a educação sejam de fato empregados totalmente na rede de ensino. Ele reforça que o ensino regular do DF tem como prática preparar o aluno apenas para o ensino superior e não prioriza as profissões técnicas. Para Newton Marques, isso contribui para o desemprego entre a população jovem local. Todo mundo quer fazer curso superior, só que não tem emprego para esse pessoal e tem emprego para quem é do nível médio. Então a gente poderia dar prioridade para esse nível técnico especializado, que isso é bom para o desenvolvimento e é bom também para justamente que esses jovens que pensam somente no bacharelado, eles tenham uma oportunidade maior. Pesquisa publicada pela Fundação Dom Cabral em 2016 mostra que 40% das empresas têm dificuldades para encontrar profissionais aptos a preencher vagas técnicas. O gerente executivo de estudos e prospectiva da Confederação Nacional da Indústria, Márcio Guerra, sugere que a atual educação básica regular seja reestruturada para contemplar a formação profissional dos estudantes. Ele conta que a formação técnica é a forma mais rápida para o jovem entrar no mercado de trabalho. A desconsiderar que essa educação é colocada hoje e que, felizmente, passa agora por uma possibilidade de reforma, ela ainda é muito pouco conectada com a realidade, ou seja, com as situações, problemas reais do mercado de trabalho. A educação profissional tem um papel fundamental, sobretudo, não só para o jovem, mas para todo aquele cidadão que quer ingressar no mercado de trabalho. Ela pode ser considerada um caminho mais curto. Entre as 27 unidades da federação, o índice do IDEB para o ensino médio nas redes públicas estaduais ficou estagnado em comparação com os números de 2009, 2015 e 2017. O desemprego entre os jovens de até 17 anos é de quase 60% no Distrito Federal e de quase 30% entre as pessoas de até 24 anos, de acordo com o IBGE. Reportagem Cristiano Carlos. Ponta de Luz continua com bandeira tarifária mais cara em setembro. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. A bandeira tarifária da energia elétrica acionada para este mês de setembro vai ser vermelha, patamar 2, e os brasileiros deverão pagar R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, a bandeira continua nesse patamar em razão das condições hidrológicas ainda desfavoráveis e pela redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional. Afirmação que o especialista em energia, Renato Queiroz, contesta. O que é importante dizer para todos que vai continuar a conta de luz mais alta. Armazenamento da energia nos reservatórios não são suficientes, essa explicação, né? Não choveu nesse ano, a culpa é da chuva. Não, é por quê? Mas todo ano isso, porque se as usinas estão poucas, se as usinas não estão conseguindo armazenar, então tem que botar mais usina, poderia ter uma questão dessa. Bom, mas enquanto isso, este cenário não muda, o brasileiro precisa tomar algumas medidas para tentar economizar. Seja em um banho mais curto, na hora de passar a roupa, passando uma grande quantidade de uma só vez, ou apagando a luz quando sai do local onde você não vai mais ficar. A estudante de jornalismo Isabela dos Santos Lourenço, de 20 anos, que mora no Distrito Federal, também toma alguns cuidados para economizar. Quando eu vou, por exemplo, passar o final de semana fora, eu deixo as coisas fora da tomada. Quando eu estou em casa, eu só uso a luz do ambiente em que eu estou, deixo todas as outras apagadas. Além de tomar banho rápido também, né? Por conta do chuveiro elétrico e tudo mais. Essas são as principais medidas que eu uso para poder economizar energia. Além dessas dicas que a Isabela deu, também é possível economizar de outras formas. Não deixando portas e janelas abertas em ambiente com ar-condicionado, só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário e nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira, entre outras. Se você quiser ter acesso a outras dicas de economia, acesse anel.gov.br. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Fluminense venceu o Clássico da Rodada e complicou a vida do Botafogo no Brasileirão. Conta tudo para a gente, Adriano Dias. Pois é, Claudio Soares, bom dia para você. Bom dia, Vânia. Ontem um jogo com pouca inspiração, podemos dizer assim, pouca torcida também, para um digno de Fluminense e Botafogo. Mais de 11 mil pagantes lá no jornalista Mário Filho e presenciaram a vitória do Fluminense sobre a equipe do Botafogo pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado no início da partida com o Digão. O resultado que dá um alívio para o Fluminense e até uma certa esperança. Por quê? O Fluminense está na 9ª posição hoje, tem 31 pontos, está empatado com o Santos, perde no critério de saldo de gols. A equipe paulista tem 5, o Fluminense tem menos 4. Mas por que a esperança? Porque as equipes que ocupam as primeiras posições, Inter, São Paulo, Palmeiras e Flamengo, estão em competições paralelas. Assim como o Grêmio e o Atlético, e com o Grêmio também que pode ganhar a Copa do Brasil. E quem ganhar a Copa do Brasil e se tivermos um brasileiro ganhando a Libertadores, as vagas que serão abertas para a competição sul-americana do ano que vem vão ser ampliadas. Hoje estão com 6 e podem chegar até a 8ª posição. E o Fluminense então pode beliscar ali uma vaga na pré-Libertadores. Então o resultado foi de extrema importância para o Fluminense que a gente não sabe, a gente sabe que o Fluminense não tem condições técnicas de alcançar os líderes, mas pode ficar ali na zona intermediária que é até uma boa, como eu falei, diante de toda essa oportunidade que o Fluminense tem pela frente. E o Botafogo vive uma situação bem complicada. Nesse momento ele é o 15º, tem 26 pontos, está apenas a 2 pontos na zona de rebaixamento. Só não entrou ontem por conta de uma sequência de resultados. O Botafogo ficou com 26, há 2 a mais que o Vasco, Esporte e Ceará, sendo que essas duas últimas equipes que eu acabei de citar, elas ocupam a zona de rebaixamento. Então o próximo revés do Botafogo, que deve acontecer contra o América Mineiro, melhor dizendo, quase eu falo Atlético aqui, a próxima partida do Botafogo vai ser contra o América Mineiro. Se o Botafogo perder essa partida, o Botafogo pode parar na zona de rebaixamento. E a situação é bem parecida com a do Vasco da Gama. Mas vamos falar sobre o jogo em si, o Fluminense dominou a partida, não apresentou perigos para o Botafogo, o Botafogo deu uma pressão no final do jogo. Tanto é que resultou em uma curva de pênaltis. E aconteceu coisas ali que só o futebol nos proporciona. Tivemos no intervalo da partida a substituição do gol do Fluminense, saiu o Júlio César, entrou o Rodolfo e coube a ele pegar o pênalti no final do jogo combatido pelo Rodrigo Lindoso que garantiu a vitória do Fluminense. O Fluminense que volta a campo já na próxima rodada contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba às 4 horas da tarde. E como eu falei aqui, o Botafogo vai receber o América Mineiro no estádio Newton Santos. Se a situação do Botafogo está complicada, a do Vasco da Gama também não está diferente. E a situação é até mais crítica. O Vasco está apenas uma posição. É o último ali fora daquelas equipes que estão na zona intermediária, não estão na zona de rebaixamento. O Vasco conta que foi derrotado pela equipe do Vitória pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado pelo Eric na segunda etapa. O jogo muito fraco, eu possuo muitos erros de passes. E depois tivemos ainda uma expulsão de cada lado. Tivemos no caso do Vitória o Lucas Ribeiro e o Iago Pikachu que apesar da má fase das últimas partidas é um dos grandes destaques da equipe do Vasco e vai ser um baita desfoque já para o clássico do próximo final de semana contra o Flamengo às sete horas da noite de sábado no estádio Mané Garrincha em Brasília. Não vai ser em São Januário porque a equipe do técnico Alberto Valetim vendeu o jogo para a capital federal, o mando de campo para Brasília. E o Alberto Valetim que por incrível que pareça ainda não conseguiu vencer no comando do Vasco da Gama quatro jogos, quatro derrotas, um revés diante do Flamengo fica quase sustentável o cargo dele no comando do Vasco da Gama. Falando rapidamente dos outros jogos, tivemos no sábado um empate sem gols entre Esporte Cruzeiro na Ilha do Retiro, o São Paulo vencendo o Bahia pelo placar de 1x0, o Flamengo derrotando a Chapecoense por 2x0 no Maracanã. Ontem tivemos um outro empate sem gols entre América Mineira e Ceará, falei aqui do Fluminense que venceu o Botafogo, o Palmeiras venceu o Corinthians pelo placar de 1x0 e também tivemos a vitória do Inter no Grenal lá no Beira Rio por 1x0. E fora de casa, o Paraná derrotou o Santos pelo placar de 2x0 finalizada na segunda-feira, conhecida mundialmente como dia de hoje, com os confrontos dos Atléticos, o Mineiro recebendo o Paranaense lá no Estádio Independência às 8h da noite. E com as informações, encerramos aqui a nossa participação. Até a próxima. Até a próxima, Adriano Dias. Até a próxima, Adriano. No Rio de Janeiro, 10h58min. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. VLT começa a fazer parte do programa intermunicipal do Rio a partir de hoje. O Unesco vai ajudar na remoção de escombros do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Polícia Federal vai aumentar a escolta para os candidatos à presidência da República. Governo elabora primeiro o protocolo para o tratamento da obesidade. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça impor mais tarifas em produtos na China. Reino Unido quer acordos sobre o Brexit até novembro. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Reportagens, Camila Costa, Rafael Costa, Cristiano Carlos e Cíntia Moreira. Redação, Adriano Dias, Bruna Moura e Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo do Rânia Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio.